Fala meu povo, terceiro vídeo de Drácula, esse projeto incrível que eu tenho certeza que está todo mundo adorando, mesmo que seja para falar mal de Drácula, pelo menos tem espaço aqui para a galera falar mal também. Tem, tem, sempre temos espaço. Lembrando que todos os projetos, todos os vídeos, todas as maratonas especiais e lives são oferecimentos da galera do Apoia-se, que é o grupo de apoio do Coxinha Nerd, tanto do nosso site quanto aqui no YouTube, você pode se tornar membro do clubinho do Coxinha Nerd também aqui no YouTube, o link está aqui na descrição sempre, tanto para o Apoia-se, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, quanto para se tornar membro do canal. E entrando no nosso grupo do Apoia-se, além de ter acesso a vários conteúdos que algumas pessoas não têm, como por exemplo, a gente está no grupo do Telegram e a gente troca algumas discussões ali, e por exemplo, hoje a gente falou sobre quem é a Disney. É. E o que que a Disney é dona? O que que é? Não estou entendendo, a Disney é muito confusa. Então a gente, tudo bom? Então a gente bate papo direto lá no grupo do Telegram, também tem projetos especiais que rolam com a galera do Apoia-se, então estão todos muito convidados a neste 2020 entrar no nosso Apoia-se. Boa. O link está aqui na descrição. Bueno, terceiro vídeo de Drácula, eu li bastante comentário que me deu angústia de ler, porque enfim, tem sim muita gente preconceituosa com relação a várias coisas do Drácula, mas tem algumas críticas que são muito interessantes, principalmente a este terceiro episódio, que de acordo com alguns de vocês, a gente iria odiar com certeza. Opa! Não aconteceu, a gente adorou o terceiro episódio, sinto-lhe decepcionar. Acho que não é nem uma questão de decepção, né? Porque é uma questão de perspectiva e essa que é a parada interessante. É, exatamente. Eu entendo que Drácula é uma série que você precisa de atenção total. Sim. Os dois primeiros episódios, eles têm uma narrativa completamente diferente do terceiro. Sim. Porque eles são mais lentos e é muito parecido com o que a gente está acostumado, por exemplo, nos filmes mais antigos do Drácula. Então, eu acho que... Ele situa a gente. Quando você decide contar uma história em três capítulos, você está dizendo que não vai entregar a narrativa toda de uma vez só. Sim. Eu acho que essa é a premissa básica de série. Vamos lembrar que quando as séries surgiram, elas eram histórias boas demais para serem contadas num filme de duas horas e suficientemente consistente para você contar de uma forma devagar também. Ah. Porque não basta só ser uma história muito boa. Ela tem que ter elementos bons para te segurar durante todos os episódios, todos os capítulos. E quando eles decidiram fazer essa adaptação de Drácula para essa série, eu acho que Bram Stoker deixou ali no livro uma quantidade maravilhosamente incrível de personagens e acontecimentos para a gente poder ter uma narrativa rica para dividir em três capítulos. E, ao mesmo tempo, uma liberdade poética de qualquer pessoa que adaptasse sua obra poder adaptar para o seu tempo, a seu ponto de vista, do seu jeito e tudo mais. É, e aí eles jogam uma ideia de que eles não vão ter tantas adaptações nos primeiros episódios. Sim. E aí, agora, no final, eles mostram de verdade que tipo de história que eles estão contando. Isso. No primeiro episódio, eu tenho a sensação de que eles trouxeram para a gente quem é esse Drácula. Isso. No segundo episódio, eles mostraram para a gente quem é a Agatha Van Helsing. É. No terceiro episódio, eles fizeram um embate entre os dois personagens. Para mim, até aí, está consistente. Em termos de contação de história, eles não fugiram de forma alguma de nada. A personagem Lucy é uma personagem tradicional nas histórias do Drácula. É, isso eu não tinha percebido. Ela é uma personagem icônica, sim. Ela sempre é uma mulher seduzida pela vida dos vampiros, seduzida pelo ambiente sexualizado que os vampiros vivem. Já temos Lucy em diversas histórias de Drácula. Se você procurar filmes antigos de Drácula, sempre tem uma Lucy ali falando, eu sou a Lucy. É. E ela é sempre assim. Ela oferece o corpo dela. Ela sente prazer. Ela é seduzida, realmente, pelo beijo do vampiro sempre. E ela não é seduzida do tipo uma donzela indefesa. Ela tem... Ela quer. Consciência do que está acontecendo com ela. E ela ama aquilo que está acontecendo com ela. A consciência dela é tão sedutora que ela tem controle sobre a vontade do próprio Drácula. Exato. E isso sempre aconteceu em todas as histórias de Drácula. Então, se você acha que ela é um elemento pipa solta ali, que foi deixado nesse terceiro episódio, leia o livro do Drácula. Veja os filmes originais do Drácula. Essa Lucy, trazida agora como uma mulher negra, sedutora, belíssima, que sabe que é linda, que todo mundo olha pra ela o tempo todo. Uma mulher que exala sexo, sabe? Aonde ela está, ela gera excitações, assim, por ela, pela presença dela. Essa é a Lucy. Nunca foi diferente disso. Ela é, assim, sedutoríssima. E eu achei belíssimo trazer essa menina jovem. Afinal de contas, a gente está falando ali de século XXI já. Então, ela é jovem, bonita, usa brilhos. E ela usa a mesma maquiagem que eu usei no negócio de desalma. Eu achei incrível. As pedrinhas coladas aqui, assim. Isso. E ela brinca sobre a morte de uma forma muito consciente, sabe? Eu achei isso muito digno da personagem. Ela fala sobre ser linda. Ela fala, tipo, é incrível ser linda, sabe? Todo mundo sorri pra mim. Não existe um mundo feio pra quem é linda. É isso. Você é linda e o mundo todo se dobra pra você. E é aquela negócio. Ela sabe utilizar desse mundo que sempre ri pra ela. Ela é uma vampira humana. Exato. Mas o que é interessante disso é que a mensagem tá sempre ali. A mensagem do episódio e a mensagem que a série queria passar. Sim. Ela é uma pessoa que ela é bonita. Ela sabe utilizar aquilo. Mas ela busca o oposto. Sim. O tempo todo. Quando ela pede um sonho pro Drácula, é onde ela esteja sozinha e onde as pessoas não riem pra ela. Sim. Tipo, ela quer o que ela não tem. Então, mas aí se você fizer o paralelo com a história do Drácula, é isso. É. O que ele busca o tempo inteiro é o que ele não tem. Aham. Ele busca estar perto de mortais e usufruir da mortalidade deles porque ele não tem essa mortalidade. Ele é seduzido por isso o tempo inteiro. E é uma metáfora, é uma filosofia tão bonita colocada ali no final. Porque, assim, todo mundo sempre chama o Drácula, sempre chama o ser de vampiro como o deus da morte. O senhor da morte. O senhor das trevas. O senhor das trevas e não sei o que. Realmente, o senhor das trevas. Mas, assim, ele não é a morte. Ele é a vida. Sim. Ele é a vida eterna, né? E o quanto isso é negativo, né? Tudo que ele quer é morrer. E é muito legal a gente ver o paralelo da cruz, por exemplo, porque Jesus Cristo, que é considerado, enfim, o homem santo que veio à terra para dar à humanidade o tom que a humanidade precisava para seguir em paz com uma doutrina, com uma visão religiosa e tudo mais, era fimita a existência dele. Ele veio, ele é adorado, ele é admirado, ele é enaltecido, ele é o salvador e ele era mortal. Ele não precisou ser um deus imortal, intocável, inquebrável, inalcançável para ser um deus, de fato. E o Drácula, ele é um deus, de acordo com os adoradores, né? Porque quando eles vão lá, eles são servos de Drácula, então ele é... É, o advogado trata ele como um mestre. Exato, ele é... O senhor das trevas. Exato, ele é considerado um todo poderoso, dono da verdade e de tudo mais, mas ele não gerencia a própria vida. Então isso é muito irônico, assim, foi um episódio irônico sobre o Drácula de Bram Stoker. Não foi para quem buscava uma adaptação fiel e que honrasse o que Bram... o que estava no livro. Não é. É uma outra história. É uma outra história que ironiza e satiriza muitos dos elementos originais do Drácula. E eu achei isso um ponto de vista sensacional. Para quem olhava a história de Vampir, ele ficava tipo... Gente, sempre esse clichê, sempre essa mesma coisa e tudo mais. O que a Agatha Van Helsing fez no final do episódio foi incrível. Dela desmistificar os fetiches do Drácula. A Agatha junto com a Zoina, que ela virou um simbionte ali. É uma coisa assim. Ela é uma terceira parada, né? É. Ela é o conceito de Van Helsing. Eu acho que isso que é mais interessante, assim. E isso é uma coisa muito mofa de se fazer. Ele trabalha conceitos. Ele não trabalha limitação. E a gente sabe que ele é fã desde criança de Doctor Who. Ele já falou isso várias vezes. E Doctor Who segue essa premissa. Eles trabalham o conceito. E não uma pessoa. Tanto que eles mudam atores o tempo inteiro. E os vilões de Doctor Who também são conceitos. Porque ele, por exemplo, deu origem para um dos vilões lá, que é o Dalek, né? Ele deu a origem para o personagem, para esse vilão. E transformou ele num conceito também. Então a gente sabe que ele gosta dessa pegada de conceito. E se afastar um pouquinho das amarras. Parece que ele escreve um livro para cada personagem, né? É. Cada personagem tem uma história complexa e completa. Ele foge das amarras. Dentro daquele universo. Ele foge... É muito incrível, assim. Eu acho sensacional. E para quem não entendeu o final, assim, eu nem acho que a gente tem que se colocar na cadeira do Umbuds. Eu entendi. Então eu vou explicar para você. Vocês sabem que eu detesto o final explicado. Final de qualquer conteúdo. É interpretativo. Conversa com você da forma que você pensa. de acordo com as suas experiências. Eu entendi. E aí eu vou falar a minha visão. É porque a gente não conversou. É. A minha visão de final é que a relação de Van Helsing e de Drácula é meio que Coringa e Batman. Um não pode existir se o outro não existir. E não é por uma questão de universo. É por uma questão deles. Eles precisam de um do outro. O segundo episódio mostra como elas funcionam bem juntos. Como eles pensam de forma semelhante. Como eles se aprofundam em conhecimento de forma semelhante. E faz muito sentido que no final, como a vida finita da Zoe, por conta do câncer, que é uma doença que prejudica e que cheira a morte. E isso foi muito forte sendo colocado na série. Porque a doença do nosso século, da nossa vida de agora, ele sugando aquela essência do câncer dela ali, ele também morreria. Sugando o sangue dela, né? Porque ele não via sentido mais de existir sem alguém que desafiasse a existência dele, como ela sempre fez. E sem os fetiches dele. Porque ela destruiu os fetiches dele. E isso foi sensacional. Você virar pra um cara caricata e falar Você tá vivendo uma mentira. E você sabe disso, né? Você não mente pro mundo. Você mente pra você mesmo. É isso que é tão maneiro, cara. Todas as fraquezas do Drácula são fraquezas criadas por ele. E que ele já não tem existência própria. Ele é uma mescla de tantas existências de pessoas que ele se alimentou, que ele começa a acreditar em achismos que ele criou pra se autopreservar e ele não tem mais identidade. É tudo uma grande mentira. E ele não se conhece mais. Ele se esforçou tanto pra conhecer tantas pessoas, tantas línguas, tantas culturas, tanto tempo, que ele é incapaz de absorver quem é ele mesmo. Ele não sabe mais quem é ele mesmo. O seu sangue é quem é você. E isso conversa muito com a realidade. Isso é muito legal da ironia dessa história. Quando a gente nasce, o nosso sangue diz exatamente quem a gente é e quem a gente vai ser. Organicamente falando, biologicamente falando. Óbvio que em termos de conhecimento é o a mais da história dos vampiros. Mas é muito incrível a gente saber, por exemplo, que ali no nosso DNA, ali na nossa essência, tem a descrição, é o nosso código de barras, sabe? De quem nós somos. E isso ser usado numa história de vampiros é muito incrível. E numa história antiga de vampiros ainda, e esse elemento sempre existiu nas histórias de vampiros, é de um conhecimento científico que a galera nem tinha na época direito, sabe? É muito sensacional isso ser adaptado de uma forma tão simples agora. Tipo, você é o seu sangue. Ela tem um sangue morto, que é um sangue com câncer. É o sangue de alguém que vai morrer. Ela está padecendo dessa doença. Por que não ele sugar esse sangue? Se ele não quer mais viver também. Se ele está cansado dessa vida eterna. Isso faz muito sentido. Poeticamente falando, conversa muito com a nossa realidade. É poético. É tipo o Yin Yang, né? É. Quando ele percebe que ele já chegou ao ápice, tipo, ele conquistou de fato a vida eterna. Não tem mais o que fazer. Acabou. Ele já viveu tudo, sabe? E foi assim que ela venceu. Tipo, ela venceu por isso. Quando ela joga as verdades pra ele, e que ele para e pensa e falou, é isso, sou eu. É isso aí. Tudo que eu quero é aquilo que eu tenho medo de querer. Mas isso é a questão, por exemplo, quando você pega personagens como elfos, que vivem muito tempo. A nossa vida, a vida do ser humano é muito curta. Tá. Comparada com esses seres mitológicos aí, fantasiosos. Eles são realmente personagens criados por seres humanos pra que eles contestem a nossa finitude. Tá. Eles existem pra gente entender como a gente vive pouco, pra gente entender como a gente tem que ser realmente pleno na nossa existência. O Drácula não existe pra gente admirar um vampiro. E é por isso que me surpreende, muitas pessoas ficarem, tipo, mas esse não é o Drácula? Ele não existe o Drácula, pra início de conversa. Então, você não tem uma referência histórica pra dizer que esse Drácula tá errado. É. E é genial você utilizar uma história e todos os pontos dessa história é toda história contada é uma história contada por pessoas que às vezes omitiram, que às vezes mentiram, alteraram alguns fatos. Aumenta um ponto. É. E ela é tão... O Drácula mesmo fala, né? As crenças são tão passadas de pessoas pra pessoas, são tantas pessoas, que ela se deturpa e se esmiúça e se transforma o tempo inteiro. Sim. É incrível quando ele volta depois de 123 anos no caixão lá na água e ele vê a câmera, ele fala assim, olha uma câmera. Aí ela fala, você conhece a câmera? Ele fala, gente, eu vivo desde o século XV. É a mesma coisa de sempre, sabe? Vocês só vão melhorando as coisas mesmo, mas, tipo, é sempre igual. E aí ele até brinca, falando, agora você está indo um pouco rápido demais, inclusive. Isso é uma realidade histórica da humanidade. É, era da tecnologia. Porque desde os anos 2000, a gente está avançando em termos de tecnologia e conhecimento dez anos em um, comparado a todas as décadas anteriores. Então, é muito milimetricamente calculado o roteiro dessa série pra conversar com a nossa vida de agora. E outra, o Drácula sempre foi um cientista na época dele. Sim. Essa parada dele pegar pessoas, testar, pegar um bebê, testar, ele não tem escrúpulos. Então, ele é um cientista louco, mas ele está ali tentando evoluir a tecnologia que ele possui. Sim. Que é a hematologia. E ele está evoluindo, ele está entendendo, ele entende como são as pessoas, porque uma pessoa assim se comporta desse jeito, ele conhece uma pessoa pelo cheiro do sangue. Então, assim, é uma ciência pra ele. E quando ele para nessa época, ele com a mente científica dele, e ele olha uma câmera e ele fala, não, evoluiu assim, e pensou assim, e ele fala, ah, você é uma médica. Ela fala, não, sou uma cientista. Ele falou, mas é a mesma coisa. E ele sempre foi contra a religião. Então, a brincadeira de religião contra a ciência, que é questionada pela própria Agatha Van Helsing, na mente da Zoe Van Helsing. Sim. Que ela fala, eu não acredito em Deus. Ela fala, mas cara, a gente já passou desse ponto, a gente tem que ligar os pontos, a gente tem que utilizar as informações. É bem isso. Pra devotar o mal, né? Mas isso é a resposta pra humanidade, assim. Se você entrar na internet e ver a briga polarizada em todas as áreas, política, religião, entretenimento, moda, tudo tem polarização. Tudo. Ai, se eu gosto de Ralph Lauren, eu não posso ser fã da Calvin Klein. Se eu gosto do Flamengo, eu não posso admirar uma boa jogada do Fluminense. Se eu gosto da HBO, eu tenho que cancelar a Netflix. Se eu gosto de Drácula, eu não posso gostar de outro conteúdo. Sabe? É tanta polarização, é tanta exigência, pode, não pode, deve, não deve, que se você subir só um degrau, aqui, ó, a polarização tá acontecendo aqui, no Twitter. Se você subir um degrau e olhar pra baixo, você vai ficar, gente, você pode gostar na segunda-feira de Drácula, na terça de Crepúsculo, na quarta de Game of Thrones, na quinta de The Witcher, na sexta de Novos Mutantes, e nada no mundo vai mudar, porque você mudou de opinião. Nada. Ah, efeitos climáticos, nada. Ah, o homem na lua, nada. Nada muda, nenhum fato histórico muda, o futuro não muda, só porque você é plural. É. E ser plural, inclusive, e aí a gente pode pegar referência lá no filme Her, porque esse filme Her, que é o filme com a Scarlett Johansson, maravilhoso, inclusive, recomenda... Não, Her não, Lucy. Ah, tá. Não é o Lucy? Os dois são. É, os dois são, mas eu tô falando do Lucy. O Her é com o Joaquim Phoenix, né? Não, é o Lucy. Se você for na referência do filme Lucy, com a Scarlett Johansson, você vai entender que nós, seres humanos, usamos pouquíssimo da capacidade do nosso cérebro, e a culpa é nossa, porque a gente limita a utilização do nosso cérebro, porque a gente precisa de conceitos, preconceitos, regras e tudo mais, para que a gente não faça besteira. É isso. A gente coloca a regra, porque a gente não sabe lidar com a liberdade. Então, quando você vê o conceito do Drácula, é esse. É esse, porque é aquela... É a mesma coisa daquela... pesquisa científica, que bota um montão de macaco numa jaula, e aí toda vez que um macaco aperta o botão, todos tomam choque. Aí, a partir de um momento, todo macaco que vai apertar o botão, apanha dos outros macacos. Para que ninguém tome choque. A partir desse momento, eles desligam o botão. E ninguém nunca mais aperta o botão. Por quê? Não se sabe mais por quê. Porque ficou convencionado naquela comunidade, que aquele botão é um perigo. É o mal. Então, ninguém busca o conhecimento, como diria o Etebilu. Ninguém busca o conhecimento. As pessoas acatam as regras porque é mais seguro. Para o Drácula, foi seguro ter aquelas regras, porque as regras não colocavam limite na existência dele. Colocava limite na relação dos outros com ele. Não era para ele só. Era para que ele fosse considerado um ser fantástico, inalcançável. O Conde Drácula, o Senhor das Trevas. Ele precisava de regras. Para que ele continuasse sendo considerado e temido, como ele era. Então, é muito filosoficamente incrível essa série, porque ela brinca com todos os conceitos que toda a humanidade cai o tempo inteiro. E é aquela parada. Ele botou esse montão de fraquezas para ele, a luz do sol, o crucifixo, que eram preconceitos dele, eram vergonhas que ele tinha. Sim. Mas, na época atual, é descoberto de fato, por causa de uma doença humana, do câncer, uma fraqueza real do vampiro. Sim. E isso é tão moderno, sem precisar de tecnologia avançada, de um montão de cientistas. Não! Simplesmente aconteceu. É descoberto uma fraqueza dele. Não é. E demorou 500 anos de fato para isso ser descoberto. Sim. Cara, é muito legal. É muito legal. É muito legal. Eu acho que, realmente, esse Drácula, dessa série, por mais que ela tenha sido baseada no Drácula de Bram Stoker, não é uma série que é para todo mundo mesmo. Não. E eu não estou falando isso de forma depreciativa. Ela não é para todo mundo, porque não é todo mundo que curte esse formato de contação de história. E eu entendo isso. E não é porque eu gostei que eu estou falando isso. Porque, por exemplo, vou dar aqui o exemplo oposto. Fleabag é uma das séries mais elogiadas pela crítica. É uma das séries que a galera enaltece muito. Em fandom mesmo. Existe um fandom forte. Sobre a Phoebe Waller-Bridge, sobre a série, sobre a mensagem da série, sobre tudo que ela fala, sobre o tipo de humor que ela tem. Ela não conversa comigo. Isso não significa que eu sou inferior aos que gostam da série ou superior aos que gostam da série. Só é uma série que não conversa comigo. E eu acho que cada vez mais a gente tem que se soltar dessas amarras que fazem com que a gente precise se colocar num patamar superior ou inferior ao outro. Por que a gente só não vive todo mundo no mesmo patamar, cada um na sua bolha, cada um gostando do que gosta e do que não gosta, com a liberdade de fluir entre outras bolhas? Por que não? Porque se o Drácula tivesse feito isso, ele não teria sofrido pela existência dele. Foi isso que a Ágatha falou pra ele. Você sofre com quem você é. Isso não é bom. Sabe? Você sofre um... É quase que uma depressão de 500 anos que ele vive. E isso não é bom pra ninguém, gente. Viver nessa tristeza de só eu não faço isso, só eu não gosto disso, só eu não sou assim. Não, você não tá sozinho no mundo. Para com esse negócio de só eu. Você não é o Drácula. Não existe isso. Então eu achei uma série muito filosoficamente boa pro momento que a gente vive, mas eu entendo que tem gente que só quer ligar um filme e assistir um filme de Drácula sem pensar. Assim como tinha também, tem um montão de gente que não gosta de Doctor Who. Exato. Que não é uma série que tem muita tecnologia, muitos efeitos. É normal. É uma série pra pensar. Você vê duas pessoas conversando e a troca de ideia delas é algo assim absurdamente impressionante pra um número de pessoas. Agora aqui, fica a dica pra vocês que não curtiram essa série, que talvez não conheça o Drácula de Bram Stoker. Assiste o filme Drácula de Bram Stoker. Tem a Mina, tem a Lucy, tem o Drácula, tem o Johnny, tá todo mundo lá. Você vai ter ali as páginas do livro do jeito que você queria, traduzido ali do jeito que aquele autor quis traduzir também. Mas se você quiser o Drácula do Bram Stoker e não aceita mais nada na vida, leia o livro. E aí você vai ver de fato a história original e pronto, sabe? Cada um ama aí o que quer na vida e tá tudo bem. Eu curti bastante. Teve um comentário no segundo vídeo dizendo que é uma minissérie. Não é. Lembra que é dos mesmos produtores de Sherlock. É uma produção feita com a Netflix e a BBC. Foi uma parceria de produção. A Netflix não tá só distribuindo. Os criadores de Sherlock, eles fizeram aventuras espaçadas com o que já saiu de Sherlock. Eles pausaram, porque eles tinham outros projetos. E eles disseram que Sherlock não acabou. No momento que eles quiserem continuar contando histórias, eles vão contar. O Benedict Cumberbatch também tinha novos projetos e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai entrar numa era daqui pra frente, porque estamos entrando numa nova década, né? Ano. Ano que vem. Ai, é. Por favor, senão... 30 comentários falando que a década não começou ainda. É... Que a gente vai começar... É tanto conteúdo sendo feito todo ano que a gente tem a liberdade de ter mais tempo. Então, eu acho que isso trabalha a ansiedade de público de uma forma sensacional. Tá tudo tranquilo agora. É. Ah, vai levar mais 5 anos pra fazer. Não tem problema, porque durante esses 5 anos... Eu vejo outras coisas. Tem tanta coisa legal pra assistir que não faz a menor diferença. A HBO já tá fazendo isso. Ela já tá espaçando. Por exemplo, Westworld teve ano retrasado. Não teve ano passado. Vai ter esse ano. Ela vai fazer isso com os spin-offs de Game of Thrones. A gente sabe que tem outros conteúdos que também fazem isso. Tipo, Stranger Things fez na Netflix agora na última temporada. Espaçou um tempo. Eu acho bom. Eu acho digno. o The Way fez isso também por tempo de produção. Eu acho incrível quando a produtora ou o canal tem autoconsciência de falar gente, eu preciso de 2 anos pra produzir um negócio bom. Vocês querem um negócio bom, um negócio bosta. E aí o público fala bom. Então, espera. Senta e espera. Eu acho que esse início é mais agressivo e mais sensível pro público porque, enfim, a gente quer o nosso conteúdo sempre. Mas, a longo prazo, é uma questão de costume. A gente vai se entender com o entretenimento se adaptando também. Drácula não é uma série de efeitos visuais assim como o Doctor Who. Mas, quem conta essa história conta tão bem que se você não for o tipo de pessoa que para de fato pra assistir você não gosta. Exato. Então, tá de boa. Tá de boa. A gente curtiu bastante. Espero que vocês tenham gostado de mais um projeto de um vídeo por episódio aqui no canal. Eu vou deixar os links do primeiro e do segundo vídeo sobre o primeiro e o segundo episódio de Drácula aqui na descrição. Pra galera que quer assistir os vídeos de Enio e Feni, hoje mesmo retorna o sexto episódio aqui pra vocês. Vai ter mais vídeo nos próximos dias também. E a gente espera você hoje às 20 horas no Plantão Nerd aqui no canal. Boa! Beijo! E até a próxima, até o próximo projeto. Tchau! Show! E aí 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 E aí